Confira os 10 clubes mais valiosos da Champions League 2023 e 2024, em décimo lugar Mila com o maior valor do mercado com 529 milhões de euros, 2,8 bilhões de reais. Em nono lugar, Nápoles com o valor estipulado em 577 milhões de euros, 3,1 bilhões de reais. Em oitavo, Newcastle United com o valor do mercado avaliado em 598 milhões de euros, 3,1 bilhões de reais. Em sétimo lugar, Barcelona com o valor do mercado avaliado em 814 milhões de euros, 4,3 bilhões de reais. Em sexto lugar, Manchester United com o valor do mercado avaliado em 882 milhões de euros, 4,6 bilhões de reais. Em quinto lugar, Bayern de Munique com o valor do mercado avaliado em 897 milhões de euros, 4,7 bilhões de reais. Em quarto lugar, Real Madrid com o valor do mercado avaliado em 991 milhões de euros, 5,3 bilhões de reais. Em terceiro lugar, PSG com o valor do mercado estipulado em 1,004 bilhões de euros, 5,3 bilhões de reais. Em segundo lugar, Arsenal com o valor do mercado estipulado em 1,9 bilhões de euros, 5,65 bilhões de reais. Em primeiro lugar, o atual campeão da Liga dos Campeões 2021 e 2022 da Europa, também o vencedor deste ranking com o valor do mercado estipulado em 1,18 bilhões de euros, 6,1 bilhões de reais. Manchester City é o ranking detalhado em 1,19 bilhões de reais. Em primeiro, Manchester City, segundo, Arsenal, terceiro, PSG, quarto, Real Madrid, quinto, Bayern de Munique, sexto, Manchester United, sétimo, Barcelona, oitavo, Newcastle United, nono, o Napoli e o décimo, Milan. O ranking do país dos 10 clubes mais valioso da Champions, primeiro, Inglaterra com 4, a Espanha com 2, 2 times, Inglaterra com 4 times, Espanha com 2 times, 3, ou, Itália com 3, não, Itália com 2 times, Alemanha com 1 time, em quinto lugar, França, com 1 time, só com PSG, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha, ainda não estou indo, mas... Curta, né, visualiza até o final, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos.